Sim, o clima do jogo é preciso pra planar. Muito engraçado, cara. A hora de cutscene no jogo, não tem como não dar risada. Porque é cansado. Muito mal feito. Afinal, por favor, eu tô com os bigode. Você tá com os bigode? Eu tô com os bigode. E agora, quem é os bigode dele? Eu não tinha os bigode. Você lembra no comecinho aquela cutscene e ele faz action? Ele vai. Muito mal. O helicóptero vem e fala Não, não vai. Falar com a mão pra seguir como se ele fosse acusar o helicóptero. Muito tosta. O Wesker, muito anos 90, tem o cabelinho pra... Eu quero que as suas coisas feias. É muito engraçado.